Paz do Senhor, Deus abençoe todos os que ouvirem este áudio. Aqui quem vos fala é a missionária Sueli Irmã Luz. Hoje, dia 20 de janeiro, irmãos, eu tive mais um sonho. Eu sonhei que eu entrava num carro rapidamente. Eu me socava dentro daquele carro. Eu estava do lado do motorista e mais uma pessoa atrás e um motorista. E aquele carro ia direto em direção ao céu. E assim, sabe, era voando, igual naquele filme De Volta para o Futuro. Ele ia direto para o céu. E eu também vi um caminhão que estava indo em direção ao céu. Muito rápido. Era uma coisa assim que estava acontecendo muito rapidamente. E eu também, hoje, 20 de janeiro, eu ouvi no sonho o barulho. Tu, tu. Depois, tu, tu. Eu pensei que pode ser o... Deus mostrando o relógio, né? Do fim do mundo. Que já está sendo adiantado aí em um minuto. Falta um minuto para o fim do mundo. E pode ser o tic-tac, né? Do relógio. Sendo adiantado aí para o fim do mundo. Em um minuto. Amém? Glórias a Deus. Amém. 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 Amém.